E aí Meu amém Você veio certa pro evento Tá não, tá não Tá não Já comeu Já comeu Ah, minha filha, eu sabia Eu já sabia É você no rolê, pelo amor de Deus Eu já ando com minha colinha própria A gente tá na hora de escola, gente garota É bom Então tá Obrigada, amor Pra lá encontrar o que é que faz Vem esperando o meu gin Comendo a fritura, dando tchau para os convidados Sentada, ó Sentada Olha, dá uma palquinha Passa, galera, drop, né? Liga o air drop, liga o air drop Vai, 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 vai Vai, 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 vai E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu vou dar o que quiser Já cheguei aqui, gente O camarote é enorme Aí do nada entrou uma escola de samba Olha isso Eu encontrei minha parteira aqui A parteira de festa, fiel Fica até uns 5 minutos Não, é o Beto Neymar e você trouxe os óculos Não é ela Fala-me quem que trouxe Não, mas eu trouxe o corretivo O corretivo é melhor que o óculos E tente dizer Eu Mas eu já superei Mas eu já superei você Não, mas não é mais O meu amor O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor me deixou O meu amor O meu amor me deixou 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 Cada foto Cada foto que chega É uma cerveja que eu mando pra dentro Afeita que eu mando pra dentro Afeita que eu mando pra te pagar O que é o meu amor O meu amor me deixou Mas se o seu telefone tocar Uma frase de seu quadro da voz Eu não vou bem atrás Eu já perdi esse mais Faça o que sempre fez Não me atendo a nenhuma E... Música Quem é essa atriz? Cantora, empresária, maravilhosa Lúcia, eu te amei assim com esse cabelão Eu acho que vai fazer sucesso Gostou? A gente tá gêmea agora Uma dupla Música Música A gente sempre se acha não cheio dele Ele é a minha Música 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 Tainara Oxê, a mulher do Maranhão de São Luís Tire mulher, tire Música 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 não vai ver eu emagreci 14h93 não vai mais vai emagrecer mais e aqui a gente está juntos aí também tinha um bom te sigam aí sem causa da bomba mas no Instagram babado não é bom o resto do mundo o mundo brasileiro o estado de festa o pessoal que chegou de vida para vamos viajar juntos me chame me chame eu estou animada ela está fechada já virou é incrível eu sempre quis fazer esse depoio na cabeça aqui ó só que eu não posso olha 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 o tamanho do meu eu amei eu amei eu amei eu amei o casal eu tinha visto paquerando na balada amigo você é muito paquerador toda vez eu vejo paquerando e paquera outro a Nath a Nath é linda eu cheguei aqui agora é o Chico eu te atravesar te rir na chuva eu estou do lado que bebe sobe e sobe na linha é bem igual ela soa igual você vem vem na linha é bem igual ela soa vai então você é consciência se vem vem pra linha é bem não quer ver o Chris não meu deus oi vai vai a Nath a Nath a Nath a Nath a Nath a Nath